Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino. E neste vídeo eu quero falar para vocês sobre a maca peruana. Vale a pena usar? Não vale a pena usar? Os benefícios que estão sendo muito citados e propagados na mídia, será que são verdades? Ou é mais uma enganação e um embuste apenas para vender? É isso que nós vamos abordar neste vídeo. Antes de começar, eu gostaria de convidar você, que está chegando agora aqui no nosso canal chamado Planeta Intestino, a inscrever-se no canal. É totalmente gratuito, não vendemos nada, não temos patrocínio, fazemos questão de não tê-los para nós não sermos tendenciosos. Embaixo está escrito inscrever-se. Clica em inscrever-se, vai aparecer um sininho. Se você clicar no sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas, publicações novas, para você poder assistir em primeira mão. E eu te peço para fazer agora, para não esquecer, dá um like, curta o canal aqui, que isso aqui é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, e para a gente poder continuar com esse nosso trabalho. Tem apenas um pagamento que eu gostaria de pedir a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, não custa absolutamente nada para você, clica onde diz compartilhar. Compartilhe esse vídeo. Vamos alcançar muitas pessoas no Brasil, e fora dele, estamos em quase todos os continentes do mundo já, com o nosso canal Planeta Intestino. E às vezes você compartilhando, você está ajudando pessoas que você nem imagina que você ajudaria. Ok? E orientações de saúde, nós salvamos vidas. Eu sempre digo isso, isso é a nossa bandeira aqui, só que eu sozinho não consigo nada. Ok? Preciso da ajuda de vocês. Nós vamos falar hoje sobre a tão famosa e tão aclamada atualmente, maca peruana. É mais uma enganação, um charlatanismo, um embuste da indústria farmacêutica fitoterápica, porque como ele é uma planta, que nós vamos entender, é algo natural, ou realmente tem benefícios? Como é que é usado? Eu vou falar isso aqui no final do vídeo, e também no final do vídeo eu vou dizer quais são as contraindicações. Não é porque é algo fitoterápico, algo natural, que não tem contraindicações. Ok? E eu quero dizer algo para vocês. Eu como coloproctologista, eu sou um especialista, um cirurgião. Então, nós médicos, e principalmente especialistas, nós somos cheios de receios em relação a produtos naturais. Porque muitos deles não tem estudos, não tem comprovações científicas, e a mídia fica falando, as pessoas ficam utilizando, sem saber, às vezes, o mal que está sendo causado, o que irá causar. Por exemplo, um vídeo que eu tenho aqui sobre o nós da Índia, que causou morte de muitas pessoas no Brasil e no mundo. Tem um vídeo, se você quiser ver, que eu falo sobre nós da Índia, com a doutor Fernando Lemos aqui no nosso canal. Você vai entender tudo sobre esse vídeo. Ok? Então, vamos lá. Eu já quero explicar para vocês o seguinte. O que é a tal da maca peruana? Tem muitas pessoas que não sabem. Ela tinha uma planta que é utilizada da planta apenas a sua raiz. A maca peruana é um tubérculo, como se fosse um rabanete, como se fosse um nabo. Inclusive, o formato dele, da maca peruana, parece um rabanete. Você usa aquilo que está enterrado na terra. Ok? Na verdade, ela é cultivada onde? Ela é cultivada na Cordilheira dos Andes. E o Peru é um dos países, um deles, que consome muito a maca peruana. Mas em toda a Cordilheira dos Andes, se você dar uma olhada no mapa e ver quais os países que compreendem ali a Cordilheira dos Andes, que ela corre em alguns países ali, todos têm a maca peruana. Ela só é cultivada acima de uma grande altitude, acima de 4.000 a 4.500 metros. Então, aí explica-se, porque não é em tudo que é local que você vai conseguir a matéria-prima desse tubérculo, ou dessa raiz, como você queira chamar. E eu comecei a estudar, ver estudos científicos, já feitos alguns aqui no território nacional no Brasil, outros tantos feitos fora do nosso continente americano, na Europa, alguns realizados nos Estados Unidos, também no Canadá, alguns no continente asiático também. E eu fiz uma compilação e cheguei a uma conclusão, que eu já vou dizer para você agora de antemão. A maca peruana realmente ela é benéfica. Não é algo apenas para vender, é algo muito interessante. Eu mesmo, como especialista, me surpreendi analisando os estudos, vendo prós, vendo contras, com os benefícios dela. E eu quero, obviamente, dizer para vocês que ainda estão saindo novos estudos, e muitos estão ainda em andamento, para chegar a algumas conclusões mais definitivas ainda sobre a maca peruana. Mas eu já quero trazer aqui algumas conclusões preliminares, ok? Que, na verdade, estão mostrando, na maior parte dos estudos, estes benefícios. Vamos começar aqui. Na verdade, a maca peruana, ela tem, na verdade, vários benefícios, que eu vou citar aqui, apenas alguns. Mas os dois deles mais famados, mais famosos, mais aclamados, quando começou a ser divulgado o uso da maca peruana aqui, o primeiro é o efeito, vamos usar o termo popular, o efeito afrodisíaco. Demelorar a libido. Ou melhorar, ou falando no termo popular, o desejo sexual, tanto em homens, como em mulheres. É verdade? Realmente é verdade. Nos homens, ele melhora a ação da testosterona, que é o hormônio masculino. E também melhora a qualidade do semen, tanto em volume, quanto em mobilidade, nos espermatozoides móveis, tanto que está sendo muito estudado agora na parte da urologia, em relação à melhora da fertilidade. Aqueles homens que têm dificuldade de engravidar a sua esposa, e o problema não está na mulher, está nas qualidades do seu espermatozoide, estão estudando muito o uso, já rotineiro, da maca peruana nesses casos. Então, realmente melhora a parte do libido. E em mulheres, o que está sendo muito estudado, e já amplamente falado, é na ação daqueles momentos próximos da menopausa. Aquela pré-menopausa e durante a menopausa, que começa a mulher com cansaço, com seus fogachos, que é aqueles calorões que dão no meio da noite, às vezes muito na face também. Aquela fadiga, que não tem vontade de fazer absolutamente nada. E o que é tão conhecido nos períodos perimenopausa, que é abaixo da libido, né? A mulher perde muito o seu desejo sexual. E o que tem mostrado da maca peruana, de forma bem simplória, falando para vocês, porque eu estou falando com um público leigo, se eu fosse falar aqui para a parte de um público especializado, que eu sei que nós temos, não é centenas, milhares de médicos ligados aqui no nosso canal, Prodimento do Intestino, eu iria usar termos mais técnicos, falar mais na ação do FSH, do LH, do estradiol. Mas para você entender, ela equilibra os hormônios femininos. Porque na menopausa nós sabemos que acontece o quê? Uma grande queda. Então diminui esses sintomas péssimos da menopausa e também age na melhora do libido na mulher, por causa desse equilíbrio hormonal, ok? O outro benefício tão aclamado pela maca peruana é em relação a perda de peso, né? É verdade isso sim. É verdade. Porque ela é muito rica em fibras. E essas fibras dela, como a maior parte das fibras, dá uma sensação de saciedade. Como se você já tivesse te alimentado, ou um termo mais popular, como se você já cheia. E isso aí faz com que a pessoa acaba comendo menos. E comendo menos acaba emagrecendo. Outros benefícios já estudados. Um na minha especialidade, na coloproctologia, eu já citei agora, é rico em fibras. E se você ingerir a quantidade correta de água por dia, é só você pegar o seu peso e multiplicar por 0.03. Você vai chegar certinho na quantidade de litros que você tem que tomar de água por dia. A gente fala em média de dois litros por dia, porque geralmente não muda muito isso. Um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo do peso de cada pessoa. Ok? Você tomando seus dois litros de água por dia, e você consumindo a maca peruana, o teu intestino vai agradecer, porque vai melhorar o bolo fecal e com isso o peristaltismo intestinal. Outro benefício é a ação contra a osteopenia e a osteoporose. Que na verdade deixa os ossos fracos, podendo levar até fraturas por causa da osteoporose. Começou, fizeram um estudo muito interessante, avaliando a densitometria óssea, que é aquele exame que faz análise de como é que está a qualidade do cálcio nos teus ossos, da população do peru, com várias populações de outros países. E na densitometria óssea, mostrou que a população peruana tem uma qualidade do esqueleto, dos ossos, muito melhor do que a maior parte da população de outros países. E foram analisar e viram que eles consomem muita maca peruana. E a maca peruana, ela é rica em cálcio. Por isso que age contra a osteopenia e também contra a temida osteoporose. A osteoporose é um passo acima da osteopenia. Também ela é interessante para a prevenção da diabetes. Porque na verdade, como ela é rica em fibras também, a absorção da glicose, do açúcar, é muito lenta. Evita aqueles picos de glicose que tem que fazer com que o teu pâncreas, que é o que produz a insulina, não tenha que trabalhar de forma muito excessiva. E esse trabalho de forma excessiva acaba dando uma falência pancreática e levando a diabetes. Observou-se que ela tem uma ação interessante na parte da pressão material, hipertensão material sistêmica, porque ela tem uma ação de baixar a pressão e também a ação cardiovascular. Ela tem fitoesteroides, então ela diminui, tem uma certa ação na diminuição de problemas subscardíacos, tipo anginas, tipo infartos, porque ela também ajuda a baixar os níveis de colesterol, que na verdade foca aquelas placas de ateroma, que a gente chama que é o que vai entupindo as artérias cardíacas, que as mais famosas são as artérias coronárias. Outro benefício da marca peruana, ela age sim no sistema nervoso central, diminuindo níveis de ansiedade, porque ela compete com a adrenalina e melhora a cognição, a memória, a atenção, tanto que também tinha um nome antes falado, porque a marca peruana teve uns outros nomes, um deles foi um nome que meio saiu um desuso, que era chamado de Viagra dos Incas, por causa daquela ação afrodisíaca que eu falei, e também chamado como Maca Ginseng, ou Ginseng Maca, Ginseng, todo mundo sabe que é um componente fitoterápico que é bom para o sistema nervoso central, para a memória, então, mas era por causa dessa função de melhorar a cognição. Outra coisa que tem estudado muito para a marca peruana nos homens depois dos seus 45, 50, 55 anos, em relação a HBP, hiperplasia benigna prostática. Sabemos que os homens a partir dos seus 50 anos a próstata começa a crescer e muitas vezes esse crescimento é um crescimento benigno, e a marca peruana ela age em uma enzima chamada 5-alfa-redutase que é que vai fazer essa próstata crescer, ok? Porque ela faz um hormônio de hidrotestosterona agindo no outro lá, não vem ao caso a gente falar sobre a fisiologia agora aqui e isso aí ela ajuda a controlar o crescimento benigno da próstata em homens, muito interessante, né? Outra coisa que está sendo muito estudada em relação ela dá uma segurada no envelhecimento porque ela compete com uma proteína chamada interleucina 6 a interleucina é uma proteína produzida pelos leucócitos leucócitos são os glóbulos brancos que nós temos no nosso sangue que são os a parte do sangue que a gente vai pelas defesas, né? Quando tem uma infecção os leucócitos eles sobem, né? E eles produzem proteínas essas proteínas algumas delas são chamadas de interleucinas e a interleucina 6 ela é uma proteína que tem ação pró-inflamatória e essa ação dela pró-inflamatória auxilia o envelhecimento e com o passar dos anos e com os níveis de estresse elevado se a interleucina 6 ela se mantém alta e a maca peruana compete com ela interessante, né? Outro benefício para nós podermos finalizar aqui dos benefícios da maca peruana é que ela melhora a resistência aeróbica ou seja ela melhora a qualidade dos exercícios que nós usamos oxigênio ou seja são aquelas caminhadas mais longas são as atividades físicas né? então ela dá uma qualidade mais para quem faz atividade física quem faz academia para os atletas ok? ela não tem aquela ação naquela tipo de exercício explosivo aquela ação anaeróbica aquela corrida de 100 metros rasos aquele levantamento de peso mas para aqueles exercícios que tu usa oxigênio que são exercícios aeróbicos tipo uma uma maratona um cooper uma caminhada mais rápida um exercício de musculação mais para condicionamento tem grandes benefícios né? nós especialistas eu propriamente dito a gente sempre ficava com o pé atrás quando via que tinha muitos benefícios muitos benefícios na verdade não tem nenhum só que todos esses que eu citei para você aqui são benefícios já citados em estudos repetidos em vários estudos então por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês como é que a maca peruana é vendida? no Brasil ela é vendida de duas formas principais em forma de cápsulas tem vendido já na farmácia pronta ou manda manipular geralmente as cápsulas com 500 com 500 gramas 500 miligramas perdão ou em forma de pó parece uma farinha tem alguns locais que estão vendendo a maca peruana em forma de sachê que é para tu fazer tipo aqueles saquinhos de chá para fazer também em infusão as cápsulas geralmente essas cápsulas de 500 miligramas a posologia geralmente é de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas eu geralmente quando oriento eu mando utilizar de 8 em 8 ou seja 3 por dia e uma grande dica sempre tem que comer algo antes de ingerir ela porque ela pode ter uma açãozinha um pouquinho pesada para o estômago principalmente tem aquelas pessoas que tem problemas gástricos então tem que comer alguma coisa antes e em forma de pó dessa farinha você pode usar uma colher de sopa rasa no iogurte no suco junto com o teu cereal junto com a tua fruta até mesmo na comida porque ela não tem ela totalmente não tem sabor sabor quase absolutamente nenhum e em forma de sachê para usar em forma de infusão você pode utilizar até 2 a 3 sachês por dia que são as orientações eu não tenho muita experiência com esse uso de forma desses sachês para infusão tipo chá é mais na forma de cápsula mas na forma de pó de farinha quem não pode usar quais são as contra indicações tem contra indicação quem é alérgico a corante qualquer tipo de corante a maca peruana tem uma reação cruzada com corantes então aquelas pessoas que tem alergia a corantes não utilizam segunda coisa não deve ser utilizado abaixo de 18 anos por mais que você vai ver alguma bula que pode utilizar em adolescentes os estudos tem mostrado que é só acima de 18 anos mas na verdade o que eu tenho observado nos estudos são geralmente pessoas acima de seus 30 35, 40 anos que estão utilizando a maca peruana terceira coisa muito cuidado com pessoas que tem hipotensão aquelas pessoas que tem a pressão baixinha já que a maca peruana ela baixa a pressão então muito cuidado e para finalizar de contra indicação pessoas que tem úlcera gástrica ou gastrite muito intensa porque essas cápsulas ou até mesmo a farinha pode dar uma certa desconforto uma certa azia um certo refluxo em pessoas que tem essa doença gástrica um pouco mais intensa ok em resumo é um belo de uma substância natural fitoterápica com pouquíssimas contra indicações ok se inscreva no canal dá aqui o like curta se você não curtiu esse nosso vídeo aí e compartilha e até o próximo vídeo se inscreva no canal não se inscreva no canal Obrigado.